O que foi inesquecível é o nosso amor O que foi inesquecível é o nosso amor O que foi inesquecível é o nosso amor A Ah, eu não queria te enlutar, você sabe o que eu queria Te dar de bem no meu coração, sinto tanto sua falta Volta, tá difícil sem você Ah, eu não consigo te esperar, vou te perder de te perder Naquela friação de pensar, muito mais que a eternidade O universo de saudade, um minuto sem Ah, eu não queria te enlutar, você sabe o que eu queria Te dar de bem no meu coração, sinto tanto sua falta Volta, tá difícil sem você Ah, eu não consigo te esperar, vou te perder de te perder Naquela friação de pensar, muito mais que a eternidade O universo de saudade, um minuto sem você Te dar de bem no meu coração, sinto tanto sua falta Te dar de bem no meu coração, sinto tanto sua falta O universo de saudade, um minuto sem você Vai querer ficar, aprender com o amor, ser feliz de novo Liga, 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 liga Tchau.